A guerra de clãs vai durar dois dias, vai dar algumas premiações muito bacanas Vamos falar também de heróis no Clash Royale e a nova carta Então é isso daí rapaziada, tudo isso você vai saber agora aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, estou aqui no meu iPad, moleques, porque é o seguinte Como vocês sabem, a atualização não saiu hoje, nesse momento era pra gente estar jogando a guerra de clãs Mas não deu, porque tinham alguns bugs e eles tiveram que ajustar Bom, por conta disso o Tim foi lá no Reddit e também no Discord e deixou algumas informações né A galera foi juntando as informações, ele entrou no Discord e fez perguntas e respostas rapidinhas lá no Discord do Clash Royale E com isso a galera unificou e montou uma tabelinha com tudo que está confirmado Tudo que não vai vir nessa atualização né, não está confirmado E algumas outras coisas que seria muito legal a gente saber Por conta né, dessa demora, desse atraso É pelo menos aí um cheirinho pra gente do que vai acontecer amanhã galera Bom, estou aqui no site, como eu falei pra vocês O link do Clash Royale Dicas.com está aqui embaixo na descrição Vamos lá, vamos então entender juntos aqui o que acontece Bom, já estamos aqui na matéria E ele fala aqui sobre o atraso da atualização que seria hoje e vai ser amanhã Eles adiaram por conta de um bug muito crítico Bom, a comunidade não curtiu essa notícia, ele fala aqui também Mas pra dar aquela aliviada de leve o Tim foi lá no Discord oficial do Clash Royale E soltou algumas coisas pra galera aí, tipo uns sneak peeks de leve né galera Bom, vamos ver então quais são esses sneak peeks finalmente né galera Vamos lá então, vamos para a lista do que ele já liberou pra gente Vamos lá então, vamos saber agora o que acontece mano Ah, ele falou aqui ó Ah, já é adiantando O Tim disse que ninguém adivinhou como as guerras de clãs serão amanhã né galera Até agora ele falou que ninguém acertou como elas serão Mas que elas serão PVP, player contra player galera, é isso mesmo Então vamos lá, vamos ver aqui o que acontece Primeira coisa aí que a gente precisa saber Guerra de clãs podem ser iniciadas por líderes ou co-líderes Então só liderança, líderes e co-líderes conseguem iniciar uma guerra de clãs Segunda informação, as recompensas da guerra de clãs envolvem baús Envolvem, porque envolvem e baús Vamos ver Cara, eu acho que a gente vai ganhar uma porrada de baú Se a gente ganhar aí algumas guerras Eu disse algumas porque você vai ver logo mais o que tem mais também Bom, as guerras serão 2v2 ou 1v1 Bom, isso também é muito importante saber 1 contra 1 tradicional ou 2 contra 2 Aquele novo modo 2v2 Será que é o mesmo modo? Ou será que é um modo específico ou especial para a guerra de clãs? Bom, vamos ver depois né As guerras não serão nos padrões dos torneios Então não serão padronizadas Não serão no mesmo estilo dos torneios que a gente já tem hoje Isso é uma ótima notícia né galera Não queremos nada daquela forma não, pelo amor de Deus Vamos lá então Guerras de clãs podem ser feitas sempre Beleza, então a gente pode ter sempre guerras de clãs Isso é muito bom galera, muito bom Quanto tempo durará as guerras de clãs? 2 dias galera, 2 dias A guerra de clãs vai demorar aí 2 dias galera Bom, vamos lá então Quem pode participar da guerra de clãs? Essa é muito importante para todo mundo saber Todos os membros acima do nível 8 Ou seja, nível de torneio galera E é justo né, porque você precisa ter um nível de cartas bacanas Para você poder representar seu clã né E hoje em dia, o nível 8, você não demora tanto para atingir É mais rápido galera É só jogar, ter uma continuidade aí no jogo Você alcança tranquilamente Quando os membros serão recompensados pelas guerras Ó, isso é legal também saber hein Assim que as guerras do clã terminam O período da temporada é 2 semanas Bom, então pelo que eu entendi A guerra de clãs pode ser feita a qualquer momento Porém, uma vez iniciada ela leva 2 semanas o período de guerras né galera Então essa é a ideia Ao final da segunda semana Fecha aquela, aquela guerra que você abriu E aí você tem a recompensa para todos os jogadores do seu clã A recompensa de acordo com o que você conseguir Isso eu acredito né Vamos lá Junto com as guerras Teremos uma oferta especial Olha que legal hein Junto com as ofertas Teremos também uma oferta especial Que eles vão criar aí Por conta da guerra de clãs O que será que vai ter aí hein galera Será que vai ser baús O que será que vai ter mano O que será Bom, vamos saber depois né Vamos saber amanhã na verdade Vamos lá Nova carta chegando junto com a atualização Vai ser junto com a atualização Mas só será lançada em maio Ou seja, ou seja Eles vão divulgar uma nova carta amanhã Porém ela só vai ser lançada em maio Amanhã dia 25 Então maio já tá aí também né 5 dias já estamos em maio Mas eu acredito que seja na primeira quinzena de maio né galera Não tão rápido assim no dia 1 né As guerras do clãs estão sob a aba social galera Vamos dar uma olhada aqui na aba social Hoje pra vocês verem aí onde é que fica Onde é que vai ficar essa aba de guerra de clãs né A guerra de clãs estará sob a aba social A aba social é a do clãs Isso mesmo A aba social é a do clãs Então é lá que vai ficar a guerra de clãs Tudo a ver né rapaziada E a última novidade ali que Frustrou muita gente Mas acho que é por conta da quantidade de coisas que veio ao mesmo tempo É Nenhum herói Será lançado Nesta atualização Nenhum herói virá Nesta atualização Somente a carta Que será revelada Mas só sairá em maio Galera Olha Isso aqui é o que eles liberaram pra gente Essa lista aqui ó De alguns itens Que eles liberaram pra gente Vamos lá ver ali ó O principal será A atualização será Amanhã de manhã Amanhã de manhã Horário de Helsinki né Aqui no Brasil deve ser de madrugada Mais ou menos isso aí Deve ser na virada aí Seis da manhã Mais ou menos deve ser isso Porque eles já mandaram A atualização Tanto pro iOS Tanto para o Android Então já tá com eles Na hora que eles liberarem É só dar aquela start Aquele botãozinho Startou Já era galera Bom Por enquanto São essas as informações Que eles nos passaram Eu vou pedir pra vocês Como a galera aqui também No site do Lucas Do ClashDicas ClashRoyaleDicas.com Comentou Comentem aqui embaixo O que você achou Destas novidades O que você achou Dessa lista Faltou alguma pergunta Que você faria pro Tim Eu posso fazer pra ele E por vocês galera Então comenta aqui embaixo As melhores perguntas Eu seleciono Mando pro Tim Quem sabe ele não responde E dá mais um gostinho Pra gente né galera Mas é isso galera Guerra de Clãs Amanhã Agora sim Eu acredito que confirmado Espero que não ache nenhum Bug a mais né Pelo amor de Deus Já vem ali Uma nova carta revelada Mas não lançada agora Tem também ofertas A Guerra de Clãs Vai durar dois dias Teremos baús de recompensa E eu acredito que a recompensa Vai ser bacana Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa o seu like Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Pra geral Pra todo mundo saber aí Os sneak pics Que o Tim liberou Por conta do atraso Na atualização Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Tamo junto Um abraço É nóis Até amanhã Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Mítica Vão querer me julgar Vão querer me agradecer